A nossa necessidade, aleluia, supra ela pela tua palavra nesta noite, venha falar conosco através do teu servo, manifesta o teu poder ó Pai, usa Senhor os teus servos através dos dons espirituais, para que a tua igreja possa ser edificada, assim nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Aleluia! Glórias a Deus! A minha saudação é com a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos aprender a palavra de Deus no livro de João, o capítulo número 11, santo é o nome do Senhor, livro de João, capítulo número 11, santo é o nome do Senhor Jesus, versículo 39 e versículo número 40. Aqueles que puderem se colocar de pé em reverente a palavra de Deus, assim o faça, livro de João, capítulo 11, o versículo número 39 e o versículo número 40. Santo é o nome do Senhor Jesus, santo é o nome do Senhor Jesus, ele está aqui pronto para nos dar a vitória e o nome dele ser glorificado. Agradecemos a Deus esta oportunidade, estamos aqui falando um pouco mais desta palavra que tem poder. Amém. 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 Se entende claramente que Jesus tem poder sobre a vida Não, você não entendeu aqui, eu acho que não estou no culto certo Quando se estuda o livro de João, capítulo número 11 Se entende claramente que Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte Porque Ele é poderoso E aqui, meus irmãos, neste livro de João Aleluia, sem contar no livro de Mateus, Lu, Lucas e Marcos Que são evangelhos sinóticos Aqui, João, aleluia, Ele vai nos ensinar nesta noite Duas lições, aleluia, que nós podemos aqui entender De uma forma lacônica, de uma forma muito interessante O que Jesus quer falar conosco aqui, nesta campanha, nesta noite O relacionamento com Jesus, aleluia, de Jesus com a aldeia de Petrânia Jesus tinha um relacionamento com esta cidade Juntamente com a cidade de Carfanaon O relacionamento que Jesus tinha com esta família Marta, Maria e Lázaro Quando se observa, aleluia, três oportunidades, pastor Jefferson Que Jesus esteve na aldeia de Petrânia Em Lucas, capítulo 10 Em João, capítulo 11 E em João, capítulo 12 Jesus cria, aleluia, um relacionamento com esta família Quando ele chega a primeira vez nesta cidade Nesta aldeia de Petrânia O texto diz que Jesus chega junto com os onze O mais três, total de pessoas 16 pessoas, aleluia, na aldeia de Petrânia Ou seja, na casa de Marta Aqui nós observamos que muitos, aleluia, teólogos Muitos pregadores Dizem que Marta estava fatigada Dizem que Marta estava, aleluia, preocupada Agora nós observamos duas lições aqui sobre Marta A primeira lição na parte da educação Ou seja, Marta, aleluia, ela observa Por quê? Porque ela é irmã de Lázaro e Maria Três pessoas Mas agora o texto profético diz No capítulo número 10 do livro de João Que está vindo, aleluia, Jesus Junto com sua caravana apostólica Então já é doze Com mais três na casa, dezesseis Marta, aleluia, começa a fazer, aleluia, a comida Começa a botar mais água no feijão Quem sabe alguém for buscar o arroz Mais alguém ali for buscar mais ouro Para fritar, fazer o frito Aleluia, quem sabe, aleluia Ali está Marta Na parte da educação Ela queria, aleluia, que Maria lhe ajudasse Mas na parte, aleluia, da oportunidade Marta perdeu a melhor parte Mas estou observando aqui Esse relacionamento que Jesus tinha Com essa família Eu vejo, aleluia, no capítulo que lemos E no versículo número 5 Você que quer acompanhar a Bíblia A Bíblia diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro Quando Jesus diz amava Jesus amava mesmo, pastor Jefferson Jesus, aleluia, amava Jesus amava Jesus amava Não vou ser esse negócio Eu vou entender Jesus amava Jesus amava Marta, Maria e Lázaro Esse amor muito interessante Ao ponto que Jesus amava, pastor Aldo A individualidade de Marta A individualidade de Lázaro A individualidade de Maria Quando eu observo aqui Igreja que está me ouvindo e me escutando Em alto bom som Quantos estão entendendo a palavra? Quando eu observo a vida de Lázaro Que aparece no cenário Aleluia Diaco do Calinho Que está na porta Eu observo Lázaro que aparece Por três oportunidades E as três oportunidades Eu vejo Lázaro que entra no cenário do mundo E sai do cenário calado Porque não se observa Um gesto de Lázaro Não se observa Uma palavra de Lázaro Não Lázaro ele entra muito no cenário E sai calado Por quê? Porque Jesus amava a individualidade dele Lázaro é aquele personagem que Jesus está fazendo lá Quem sabe Aleluia Lázaro Poderia agradecer Jesus Mas não o faz Fica quieto Fica calado Ou seja Lázaro ele iria viver Aquilo que Jesus fez na vida dele Lázaro ele iria passar Quem sabe Aleluia Na banca de fruta Na vaga de peixe Alguém olharia de longe Passou Jesus E automaticamente dizia Aquele ali estava morto Mas Jesus o ressuscitou Lázaro fica quieto Porque eu entendi o mistério aqui Eu quero que você entenda Lázaro fica quieto Sabe por quê? Porque quem iria ser glorificado Era Jesus de Nazaré Jesus também amava A observadora Quem é a observadora? O irmão Filipe É Maria Maria aparece o pastoral Por três oportunidades no cenário Maria Aleluia Ela descobriu um lugar Ela descobriu uma maneira Ela descobriu um jeito De chegar em Jesus Diz a Bíblia Que ela quebra um vaso de alabastro E lava os pés de Jesus Essa é Maria É a observadora Ela observa a melhor oportunidade Para adorar Jesus Em outra oportunidade Ela chega e se choca Aos pés de Jesus Quando Jesus visita Aleluia A aldeia de Ubertânia A primeira vez A Bíblia diz Que Aleluia Maria não está preocupada Com arroz Com feijão Com tomate Com cebola Ela chega na sala Sala significa Aberação Ela entende Aleluia Que o melhor lugar Não é no altar O melhor lugar Não é no prúptor O melhor lugar Não é Mandar cachorra Mandar abagá Não, você não está entendendo Maria entende Que o melhor lugar É estar Aleluia Aos pés de Jesus Bota a mentira Para saber que você não está entendendo O que está acontecendo aqui O melhor lugar Para você estar O melhor lugar Para a tua família Estar O melhor lugar É estar Aos pés de Jesus Aos pés de Jesus Aos pés de Jesus Temos coragem E enquanto Aos pés de Jesus O segredo Para a minha vida E para a tua vida Aqui nesta noite É estar Aos pés de Jesus Aleluia Esta é Maria Aleluia Mas eu quero pregar Nesta noite Sobre Marta Aleluia A qual o pastor Jefferson Aleluia Confirmou Aleluia Com mais três pessoas A mensagem Que Deus colocaria No meu coração Aqui Nesta noite Agora observamos Esta Marta Marta Ela entra no cenário Ela fala Ela fala Ela fala E ela fala E ela fala Interessantemente Por quê? Porque Marta Ela não vai falar Ela manda Vamos aprender um pouco Pastor Jefferson Da cultura judaica A Marta Era a mulher Era a irmã Mais velha Da casa Era a irmã De Maria Irmã de Lázaro Aleluia Mas ela era a mais velha E a tradução judaica Dizia Que a mais velha Ou o mais velho Mandava na casa Eu observo aqui Nesse contexto Que Marta Aleluia Ela gostava De mandar Porque Ou seja Na primeira visita De Jesus Jesus está ali Junto com os doze E Marta Olha para Jesus Jesus E manda Maria Me ajudar aqui Porque eu estou muito Atarefada Manda ela me ajudar Aleluia Nas tarefas aqui de casa Para nós Servir vocês Aleluia Santo é o nome Esta é o nome do Senhor Esta é a Marta Aleluia Que está Aleluia Agora Neste cenário Por quê? Porque Jesus Amava a Marta Desse jeito Desta maneira A Bíblia sagrada Diz Que agora Lázaro Vai adoecer Mas o texto profético Que lemos aqui No capítulo 11 Versículos da cegueira Diz que Marta Que mandava na casa Vai dar uma ordem Para o seu moço Vai até Jesus Aonde ele estiver E procura ele E diz que Lázaro está doente Que Lázaro está enfermo Enquanto quem sabe Aquele moço Chega até A presença de Jesus Jesus Aleluia Ele observa A cena Mas Jesus Não vai Aleluia Aonde aquele moço Está indo Ou seja Jesus Amava a Marta Mas esse amor Não interrompia Nada de Jesus Dizer não Jesus diz não Para a Marta Por quê? Você já vai entender Daqui a pouco Quando o moço Chega Até a presença De Marta E diz Jesus Não vai vir Marta Se vira Liga Olha para Lázaro E diz O Jesus O mestre Ele não vai vir E o texto profético Diz que A doença Aleluia Que Lázaro Estava passando Acaba Aleluia Ele acaba morrendo Diz o texto profético Que ele acaba Aleluia Morrendo Naquele momento Mas a Bíblia Sagrada Diz Que Jesus Espera ainda Quatro dias A tradução judaica Pastor Jefferson E pastor Aldo Dizia que era sete dias Que judeu Aleluia Pranjeava Pranjeava Pelo seu morto Pranjeava Aleluia Pela pessoa morta Pelo homem Pela mulher Tanto faz Sete dias Ou seja É a tradução judaica E para entender A tradução judaica Tem que entender a Bíblia Senão você não vai conseguir entender O que eu estou falando aqui Ou seja Sete dias Também era sete dias A festa de casamento Pastor Jefferson Quando Jesus Entra Aleluia Naquela Naquele casamento Diz o texto profético Que acabou O vinho Já era dois ou três dias Imagina a cena Poderiam acontecer Duas situações Naquela festa Pastor Aldo A primeira É que eles iriam pagar Uma multa Para o sacerdote A segunda coisa Que poderia acontecer E aconteceria É que aquele casal Seria envergonhado Porque acabou O vinho na festa Mas Jesus chegou Na festa E quando Jesus chega Tem alegria E quando Jesus chega Tem felicidade E quando Jesus chega Até em milagre Em sete dias E durava o casamento Como sete dias E durava o preenchamento Pelo seu morto Já estava Atrás dias Lázaro E tinha o costume Aleluia Da cultura judaica Que as mulheres Aleluia Colocavam Arobatizantes No seu morto Aleluia Já era o terceiro dia Quem mata Já estava Apavorada E Jesus Nada de vira Quem sabe Mata Olha aquela situação Pastora Alto E fica pensando Eu servi Jesus Eu acho bem Jesus Eu aleluia Fiz até um pouco De fechado a mais Para Jesus Eu servi os doze Eu ajudei Aleluia O ministério dele E agora Que eu estou Precisando dele Ele diz que não E quando Jesus Chega A primeira coisa Que mata Vai dizer Se tu tivesse Vido antes Meu irmão Lázaro Não teria Morrido Ei Escute aqui Que eu quero Dizer Para você Se Jesus Viesse no Tempo de Mata Não iria Acontecer Milagre Se Jesus Viesse no Tempo de Mata Não iria Acontecer Resurreição Ei Escute As coisas Não acontecem No meu Tempo E nem No teu Tempo Quando Esperamos No tempo De Deus As coisas São Super Naturais Aleluia 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 Houve Aquela Situação Do seu Moço Que Jesus Não viria Mandou Imanagasá Terceiro Dia Aleluia Jesus Chega Até A aldeia No capítulo De Nove Que lemos Aleluia Diz Jesus Tirai a pedra Diz Mata Senhor Já cheira Mal Puxa É O quarto Dia Perdição Judaica Já tinham Aleluia Colocado Os aromatizantes No defunto E já tinham Já enterrado Já tinham Enrolado Como era Costume Naquele tempo Enrolavam Com faixa Ou um lençol E colocavam Na pumba E mata Olha Jesus Como vão Tirar a pedra Se já cheira Mal Aleluia Santo é o nome Do Senhor Jesus Meu sentido Deus Aqui Imanagasui Menegabashou Deca Mandará Alguém olha Para você Olha para mim Há muitos anos Atrás diziam Aquele ele já Está cheirando mal Imanagasou Mandará Imanagasui Aquele ele Imanagasui Não Não presta Mata Nada Aquele ele Está morto Vivo Caminhando O Filipe Aqui na Santa Rosa Viciado No craque Perdido Aleluia Na droga Do último Ao pior O defunto Ambulante Era eu Anagamandu De Madagas Aleluia Senhor Mas Jesus Aleluia Quando as coisas Estão tudo Dando errado Quando as pessoas Pensam Aleluia Que Jesus Aleluia Não vai fazer nada Jesus vai ficar Só Aleluia Consolando Quem sabe Agora ele mata Porque mata Marta não esperava O milagre Meu irmão Entenda que Se você É leitor de Bíblia Acompanha O livro de João Capítulo número 11 Marta não esperava O milagre Marta não esperava A ressurreição Quando ela olha ali Ela pensa Que Jesus Vai consolar ela Que Jesus vai dizer Marta Eu sei Marta Ah Ela morreu Era um bom homem Aleluia Aí Jesus Como é Deus Aí Jesus Como é onipotente Aí Jesus Que é onisciente Aí Jesus Que não chega atrasado Ei Managashu Managashu Não sei qual é o problema Você está tratando Mas eu quero dizer Pode estar o terceiro dia Managashu Pode ser o quarto dia Managashu Managashu Mas Jesus Está dizendo Ei Tira a perna Managashu Aí Jesus Olha para Marta Diz Tira a perna Mas já está Cheirando Jesus Então disse-lhe Jesus Não te disse Que se creres Verás a glória de Deus Que se creres Que se creres Que se creres Que se creres Managashu Managabada Nós temos Muitas vezes O pastor Jefferson Quer acalmar Essa mata Que está dentro de nós É Essa mata Que quer fazer As coisas No tempo dela No tempo dela No momento dela No jeito dela Aleluia O jeito do pastor Não dá Tem que ser O meu jeito Tem que ser Da minha maneira Tem que ser Tem que ser Managudubidagashemana Muitas matas nós conhecemos aqui Não é Do meio evangélico Matas Aleluia Que acabam se precipitando Matas que acabam Aleluia Lamentando Aleluia Coisas que Não tem Aleluia Espiritualidade A cabeça Para entender Aleluia O mistério De Deus E Marta Aleluia Agora vai ver Algo sobrenatural Porque é o quarto dia Aí Jesus Olha a situação Tira a pedra Aquelas pessoas Tiram a pedra E Jesus vai dizer Lázaro Vem para fora Mata quem sabe Fica De boca aberta Lá Mata quem sabe Fica Sem saber O que dizer Fica batendo Biela Aleluia E quando vê Aleluia Lázaro saindo Todo enfaixado Jesus diz assim Tira a tala E deixa eu ir Aleluia Levanta a mão direita Para o céu Assim que eu estou sentindo Que o teu milagre Tem vida O teu milagre Está saindo Aleluia Do caderno Sabe esse sonho Sabe esse projeto Que você pensa Que você que pensa Quem sabe Não vai sair do caderno Não vai sair do papel Deus está dizendo Ei Pode estar Quatro Cinco dias Jesus Aleluia O que pode dar vida Para os teus sonhos Jesus vai dar vida Para os teus projetos Jesus está dizendo Ainda que o teu familiar Esteja morto Eu vou fazer Resolver Ainda que o teu familiar O teu parente Esteja na droga Esteja na prostituição Deus está dizendo aqui Eu vou trazer vida Sobre a vida dele Sobre a vida dela Deixa eu ir E quando ele vai O texto profético De deixar eu ir Ou seja Ele não vai Aleluia Aleluia Não vai pregar nada Ele só vai viver Ele só vai ser um testemunho Porque Jesus Quando ele olha Ele diz assim Ó Marta Eu sou A ressurreição Minha vida Aquele que crê em mim Ainda viverá A palavra Eu sou Aleluia Aleluia E no hebraico E no hebraico E quando Jesus Está no livro de ex Do capítulo 3 E quando Aleluia Deus vai comissionar Moisés Moisés Olha a cena Ele diz Senhor Eu vou no nome de quem Eu vou no meu nome E no meu nome Eu vou ser massacrado Pelos jovens Olha só Moisés E diz Como eu sou Te enviou Na tradução hebraica No original Significa E Moisés O que tu quiser Que eu seja Você Moisés Aleluia Eu sou Marta A ressurreição Minha vida Aquele que crê em mim Ainda que esteja Mendo Viverá Não tem Coisa Que Jesus Só pode dar Vida Meu irmão Não tem Projeto Que ele não Possa cumprir Na tua vida Eu vou ter Moisés Assim que eu Quero profetizar Sobre a tua vida Se você não Quiser levar Eu vou levar Para a minha casa Me revela Espírito Santo Que tem projetos Aqui Que já cheiram Mal Que tem ministérios Aqui que já cheiram Mal Mas Jesus Está dizendo Nessa noite Tira a pedra Que eu vou fazer Milagre na tua vida Eu vou fazer Milagre na tua casa Eu vou fazer Milagre no teu Ministério Espírito Santo De Deus Eu estou sentindo A mão de Deus Aqui Eu estou sentindo Que o terceiro dia Aleluia Está passando Já está chegando O quarto Está chegando Aleluia O tempo de sorrir O tempo de cantar Sabe por quê? Marta queria Coisa pequena Pastor Jefferson Mas Deus Queria entregar Para Marta Algo grande Marta Queria Algo Interno Mas Jesus Estava dizendo Eu tenho algo Externo Para tua vida Marta Os teus anos Resolver milagre Marta Quem olha Para o Dom Felipe Agora Depregando A ver com a autoridade Um samba No ano de 2016 Um acidente de trabalho Aleluia Tendo um hospital HPS Três meses Entre a vida E a morte Jesus olha O diabo Está ali Lado a lado O diabo Batendo o martelo Mas Jesus diz Não vai morrer Vai ressuscitar Para fazer a obra Jesus é o único Que pode Dizer não Para a morte Dizer sim Para a vida Quando estava ali No parque dos mais Escavizado Na droga Pesando 40 quilos Mas Jesus Aleluia Chegou primeiro E me levou Lá para o meio do mar E eu não me canso De falar Do desafio Jovem de Tascoroa E quando ele me leva Para querer rezar Pastorado Eu me reconheço Eu tenho um encontro Com o todo da vida E quando eu cheguei Era a primeira palavra Que me disseram Ei Eu sou a ressurreição Da minha vida E ainda Quem esteja morto Se verá Tem vitória Para a prostituição Existe Tem vitória Para a prostituição Existe Tem vitória Para a prostituição Existe Pode estar morto O teu projeto Pode estar morto O teu sonho Mas Jesus Está dizendo Eu sou a ressurreição Da minha vida Sinto crê Sinto crê Sinto crê Deixa eu ver quem está crendo aqui Deixa eu ver se você está crendo aqui Tem que crer Tem que crer Tem que crer Tem que crer E mata E mata a minha avó Aquela palhafinha Chamada fé E Jesus está dizendo Ei Tenha fé Tenha fé Tenha fé Tenha fé Tenha fé Para crer aquilo que você não viu ainda Se coloca de pé Se coloca de pé crendo Se coloca de pé crendo Se coloca de pé crendo E diga sim Aleluia Para a tua vida agora Diga sim Bem forte Se tu crê Se tu crê Se tu crê Se tu crê Tu verás a glória de Deus Se tu crê Tu verás a glória de Deus Se tu crê Tu verás o teu familiar Aleluia Na casa do Senhor Se tu crê Tu verás Aleluia Teu filho Se não das drogas Se tu crê Tu verás A tua filha Saindo da prostituição Se tu crê Tu verás O teu marido Saindo do atorismo Se tu crê Tu verás Se tu crê Se tu crê O negócio hoje é crer O negócio hoje é creme, o negócio hoje é exercitar a fé Eu não consigo parar de zombar, sinto cremes, tu vai parar Eu não consigo parar de mentir, sinto cremes, tu vai parar Tu vai parar, sinto cremes, sinto cremes, sinto cremes Meu Deus do céu Levanta a mão direta pro céu assim que eu quero profetizar sobre a tua vida É só um pouquinho de tempo e Deus manda dizer tenha paciência Porque se tu creres, algo sobrenatural vai acontecer na tua vida E não acaba 2023 do Senhor, senão cumpre todas elas Já tem gente recebendo aí, já tem gente recebendo vitórias Já tem gente recebendo milagre, já tem gente recebendo cura Já tem gente recebendo libertação, já tem gente recebendo aí Já tô vendo gente recebendo nessa noite Porque o negócio hoje é sinto cremes Só quem crê passa aqui na frente Só quem crê em milagre passa aqui na frente Eu vou orar aqui no microfone, o pastor Jefferson vai orar Aleluia com o azeite, pastorado também E eu creio que Deus vai fazer algo nesta ministração agora E o nome dele vai ser glorificado Você levante a sua mão pro céu assim até tocar o céu Isso, vamos orar agora, levanta a mão pro céu E você vai estar dizendo assim Senhor, eu quero crer, Senhor Eu creio no milagre Managashui, Managasso Pai Selechal A tua palavra foi pregada, Senhor E nós estamos aqui neste momento agora, Senhor Na parte da ministração, Senhor Crendo, meu Deus, no teu agir Crendo, meu Deus, no teu operário Crendo, meu Deus, que o Senhor está usando agora A mão, Senhor, do pastor Jefferson A mão do pastoral do Senhor De uma maneira sobrenatural Porque o negócio hoje é crer, Senhor É crer que nem, meu Deus, aleluia A meu Deus do céu, que nem Jesus Jesus profetizou e aconteceu milagre Nós oramos agora, meu Deus, em pessoas Que pessoas venham ser impretas nesta noite Que pessoas venham ser curadas nesta noite Assim te diz o teu Deus Eu sou Deus que falo contigo Desta maneira, desse jeito Eu preciso de um relacionamento contigo Porque o chamado que eu tenho com a tua vida é grande Na tua mão direita coloquei uma espada Na tua mão esquerda coloquei um escudo Eu te alisto para esta guerra Mas preciso te instrumentalizar Minakamandô Da tua casa e da tua vida quando eu Tomai uma posição comigo Diz o Madagasui nekamandarabá Oh, Espírito Santo de Deus Há uma presença muito forte aqui Há uma graça tremenda do Espírito Santo de Deus aqui E mandagasui nekamandarabá Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus se tu creres e mandagasho mandagasho se tu creres diz o Senhor e mandagasho e mandagasho esse milagre eu te darei diz o Senhor mandagasho tem que ter fé diz o Senhor falo contigo desta maneira e deste jeito é impossível para os homens mas para mim não existe impossibilidade mandagasho se tu creres